Salve, salve família! Quem fala é o DJ Kaique e eu vim aqui apresentar pra vocês os três sons que eu selecionei da promoção pra coligações expressivas 4. E desses três sons vai sair um só no disco, hein? E o disco vai sair em breve e você só vai saber quem venceu mesmo quando sair o CD, sacou? Então, eu vou deixar os três sons depois que eu falar aqui tudo que eu tenho pra falar, eu vou deixar pra vocês os três sons pra vocês escutarem e por favor me ajudem nessa, comentem, eu quero saber a opinião de vocês também, saca? Pra tomar essa decisão de quem vai sair no disco, entendeu? Além desses três sons, eu escolhi mais oito sons, certo? Que eu vou deixar aqui na descrição e aí os MCs desses oito sons eu vou chamar pra fazer a coligações extra, entendeu? Que vai sair depois da coligações expressivas 4. Então, depois eu entro em contato, certo? Com esses MCs e a gente esquematiza tudo pra fazer esse trampo. Então é isso, família. Agora eu vou deixar pra vocês os três sons que eu selecionei pra vocês escutarem e vai sair um só no disco, hein? Então eu quero que vocês dêem opinião, mandem pros amigos aí, comentem. E obrigado a todo mundo, novamente, que participou dessa promoção. Certo, família? Paz. Tamo junto. O exército começou hoje a patrulhar as ruas de Vitória pra aguarder a onda de violência que assola o respeito de Samoa. Querem acabar com o preconceito, com o conceito da pré-escola, evolução, virou então a regressão de toda história pela raça, pretos pobres morrem por um par de Nike, sou a voz dos oprimidos onde nascem vários Aikin. Desordem e regresso, bomba branca tem dois tiros, a bandeira é de luto e o país tá cheio de lixo. Jogo o jogo, rápido igual o flow do Tech Nine, nessas ruas sangrentas, massacre de Columbine. Crianças velhos e cachorros, zumbis vagam no sereno, crenças, servos e horrores. Eu sempre quis ser eterno, escrevendo em meio ao caos, rente à beira do abismo. Me joguei de paraquedas e pulei do precipício, morri e renasci, hoje tô aqui pra mostrar Se as portas não se abrirem, nós que vamos derrubar, revolução não será feita, com post no Facebook Avisa os falso profeta, pra vencer não existe truque. Abrindo a porta do segredo, medo é frustração menino, me fez acordar mais cedo pra ver meus irmãos sorrindo A sorte nos faz propenso, já que o azar tá no destino, pra quem não venho de peço, igualdade é só no hino Eu choro rindo e repito o erro, cometo milhares, me aderindo e resistindo inteiro, enfrentando fases, frases pra não ser cativo, vivo afogando em bares, rebelando contra estigmas, sou quilombo dos palmares. Sei que ser livre ainda afonta a burguesia e fala, que nós elixos oprimem só por covardia vala. Será o fim mesmo, mas não nada o mais a esmo, mesmo longe do contexto, somos deuses de quebrada. Atividade igual no crime, uma quadrada destravada, engatilhada, então que rime? Sistema que causa dano e nós ainda segue a crise, mas o nego que é que sonha como o mártir no terquim. O brilho dos olhos de quem quer ver nascer um novo dia, pra gente perceber que tudo nesse mundo logo vai morrer, pois o sentido da vida não pertence ao brilho dos olhos de quem quer ver nascer um novo dia, pra gente perceber que tudo nesse mundo logo vai morrer, pois o sentido da vida não pertence a nós. Conta bancos na China, o ódio se torna morfina, chamas e algumas jacinas, a coca entope as narinas, rimas de Shakespeare, psicografadas em papiros, a vida te cobra e cobra todos seus vacilos. A internet esconde os mamilos, vende o sexo infantil, selva de pedras, a nova era, seja bem-vindo ao Brasil. O povo acorda pro protesto, mas dorme a maior parte do tempo, eu sei que é tarde pra vencer com o tempo. Esqueça os seus lamentos, agora viva a nova fase, reforma em português não vai ser do uso da crase. Artistas estampam charges de formas cômicas, rimas são frases. Seja bem-vindo ao Guerra Sônica, povo atômica, na favela, ironia de liberdade, coma de Mandela, realidade é muito triste, já dizia o Sandrão, capital do Brasil, hoje se chama corrupção. A natureza grita, implorando por mais amor, mais alto que o disparo feito por causa da cor. Em meio a tanto veneno, fingindo ser indolor, só que perdidos igual Lost nesse mundo opressor. Eu lembrei do que o Sissão falou, concordo, digo e repito, nova escola, não é bolso e Bolsonaro não é mito, querem me pôr nessa massa, mas não vou conseguir, ser humano é doutorado na arte de destruir. Eu vi o carro evoluir, mas a escola não, valo o que é merecido, não é dado educação. Enchendo todas as cadeias, só um virou decepção, e tem quem acredite que vai mudar com a redução. Foi como ataque zumbi, caos no espírito santo, ajoelho e peço paz, paz, espírito santo. Mais letras pra emocionar, espero que nessa se chape, menos gritos de horror e mais gritos de força chapa. Nos olhos de quem quer ver a ser um novo dia, pra gente perceber que tudo nesse mundo logo vai morrer, pois o sentido da vida não pertence a nós. Quando percebi já era tarde, cabeça de adulto, corpo frágil, oito anos minha idade. Talvez não tive sorte, nasci na família errada, onde o amor não predomina e se enquanto cê arrecarda. Filho de mãe solteira, dependente química, meu pai eu não conheço, são inúmeros na lista, entra e sai, é constante do barraco, é rotina o seu corpo, em troca de bebida ou cocaína. Nos semáforos da vida, leva a vida, ela me leva nos baús sempre lotado, tô em busca das moedas, tem paçoca, tem frigel, jujube, amendoim, o real que não faz falta pra você já faz pra mim. Escola sobe de longe, afeto eu nunca tive, minha recompensa a noite tá exposta em cicatrizes, às vezes fico pensando qual foi o mal que causei, levo a vida explorado por uma mãe que tanto amei. Ninguém pode compreendê-la que eu sinto, tô em pedaços. Quando percebi já era tarde, já era tarde, é a única coisa que me restou, eu não sei isso. Quando percebi já era tarde, quando percebi já era tarde, não falei pra minha mãe com medo da sociedade, que Deus a tem e guarde. Pela eternidade meu papel de covarde fez com que ela falecesse ao saber da verdade. Antes agredida com ela ao meu redor, hoje as feridas são internas e a dor de saber que o mesmo que lhe prometeu amou, abusava da sacria e depois assassinou. Me perdoa minha rainha por não ter falado antes, pois aquele sorriso sempre foi gotagiante. Me levava pra escola, dava carinho de pai, e você sem perceber, ele queria algo mais. Foi assim, aos seis, aos sete, aos doze, quando abri os olhos já estava com catorze. Perdão, eu lhe peço seu perdão, a senhora está vingada e eu me encontro na prisão. O que fazer quando os sonhos de uma infância se transformam em pesadelos, quando a inocência de crianças e adolescentes é roubada? Além da crueldade, as consequências desses crimes impressionam. Entre quatro paredes e por diversas vezes, violentada pelo pai quando tinha apenas treze. Um maníaco, monstro sem afeto, que faz da própria filha um objeto. Ordinário canalha, cabra de peia, lava cueca de bandida e fala fino na cadeia. Sem tempo, outra saída, cansada de ser agredida. Agora fora de casa, sendo chamada de mulher da vida. Aturando ameaças e insultos, a insanidade e a malícia dos adultos. Noites intermináveis, amores descartáveis, danos irreparáveis, os fatos são lamentáveis. É triste, né? Apenas reflexo de uma vida resumida em traumas, violência e sexo. Inesperadamente veio o vício da droga, quanto mais tenta sair fora, mais ela se afoga. Foi o destaque, no jornal tendo um ataque, com uma camisa do São Paulo e um cachimbo de craque. O mundo cruel acabou com um sorriso doce, sonhou com um presente que Papai Noel não trouxe. Ninguém pode compreendê-la, que eu sou. Tô em pedaços. Quando percebi, já era tarde. Já era tarde. É a única coisa que me restou. Falei o silêncio. Falei o silêncio. Quando percebi, já era tarde. Já era tarde. Meus sonhos foram sumindo até se transformar em nada. Salve, DJ Kaique. Com ligações expressivas 4. Desbanca. Renois. Olho no espelho e pergunto. Mano, como tu sente-se? Todo dia penso em desistir, mas renasce igual Fênix. Onde é queixo e se eu mexa-se? Me apaixonei pela vida, quando ela disse que bem me quis. Mesmo quando arranquei suas pétalas, ela disse o que cê quer, tá lá. No fim da estrada, se mantém firme, de pé cê chega lá. E eu tô indo, mano, de noite sempre acordado. De dia sempre sonhando, com meu caderno do lado. As rimas sempre anotando, me mantendo focado. E a vida observando, mesmo com o tempo nublado. O meu sol tá brilhando, eu nunca tive parado. Tô só melhorando, tô me aprimorando. Isso me faz tão bem. Subi no palco, me emocionei, emocionei também. Minha rima é cirurgia sem anestesia, tipo o Dr. Fritz. E eu desejo inalcançável, igual o Jim Fritz. Vou correr atrás do que me faz bem. Porque se eu não for, quem é que vai em ninguém? Pois bem, eu vivo no presente, mas minha mente tá sempre além. Vou correr atrás do que me faz bem. Porque se eu não for, quem é que vai em ninguém? Pois bem, eu vivo no presente, mas minha mente tá sempre além. E mesmo que eu não vejo resultado agora, eu sei que cada verso e luta vai entrar pra história. E por isso eu trabalho de forma incansável, pois como eu trabalho um dia eu vou te dar um trabalho. E quando eu falo, dá a impressão de que parece fácil. Mas todo dia eu sinto que tá tudo errado. Porque me senti bom, mas desvalorizado. Até percebi que não sou movido a aplausos. E pra minha rima ter sabor, antes teve labor durante esse percurso. Quantos mano abandonou, quantos plano que se frustrou. Quantos cano te assustou, quantos trampos se recusou. E a verba que não gerou. E quando a casa ferrou, o que eu tava planejando. Limpeu o suor do rosto e continuei caminhando. Me perguntando o que vou fazer agora. Arriscado do pouco que eu tenho, talvez essa seja a hora. Vou correr atrás do que me faz bem. Porque se eu não for, quem é que vai em ninguém? Pois bem, eu vivo no presente, mas minha mente tá sempre além. E eu tenho meus motivos, razão pra não desistir. Enfrentar o mundão de frente, sem tempo pra cair. Geral fala que eu preciso ao menos tentar dormir. Tô na luta pelos corre, pro sonho não esvair. E sem tempo pra amanhã, assina do despertador. Dou minha vida pelos versos, pra que os versos tragam vida e amor. Dou meus passos pelos passos e sem fardas. Vi meus pardos deturparem os meus ombros. Sei que o caminho é árduo e toda a minha lida. Sei o que há de melhor. Canto como fosse nós, pra que nós seja um só. E um só caminho, seguimos tão natural. Rimei com tanta fome de forma tão literal. Juntei a vontade de vencer com o ódio na retina. É pros irmãos sentir de coração a nossa sina. Ábis espiritual, pra me dispersar no palco. Trago o sonho de zumbi, Marte, Paco e Big Mal. Vou correr atrás do que me faz bem. Porque se eu não for quem é que vai em ninguém. Pois bem, eu vivo no presente. Mas minha mente tá sempre além. Vou correr atrás do que me faz bem. Porque se eu não for quem é que vai em ninguém. Pois bem, eu vivo no presente. Mas minha mente tá sempre além. E aí E aí E aí E aí Obrigado.